Segura, papai! Segura ele, vagabundo diferente! Segura, meu filho! Pegada doida é essa, meu filho! Segura! Aqui é vagabundo, terceirinho do dia! Espera, meu filho! Solta, solta! Olha, meu compadre! Cuida Cassiano! Que maria de fã! Tortura da ave! Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade! Cuida Diego de Boneca! Meu amigo Xambão! Dono do Carbó diferente! É nóis, meu filho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!